Oi gente, a graça é a paz do nosso Senhor Jesus, olha nós aqui de novo, sou a Sandra Luz aqui na Califórnia e hoje é um dia especial, sabe por quê? Amanhã o gordinho vai pra escola, olha a cara, nós terminamos agora uma reunião e a gente precisa comprar umas coisinhas, eu quero levar você pra nos acompanhar nessa voltinha que nós vamos ter que dar de última hora, porque tem gente que vai pra escola. Oi gente, a gente não tá vindo no carro não. Mas nós vamos no carro, isso. É, vamos ao meu amor. Vamos. Vamos ao meu amor. Vamos ao meu amor. Ainda vamos. Ei gente, tá no meu amor, eu não vou morrendo. Vamos ao meu amor. Estamos indo ali comprar algumas coisinhas, é, material pro gordinho de última hora, porque tivemos a reunião e aí tem umas coisinhas que a gente precisa levar. E olha que tem gente que tá com o coração a mil por hora. Não é não, gordinho? Eu. Chegamos aqui na loja, agora vamos a procura daquilo que a gente está precisando. Vamos lá? E é isso aí, gordinho? É a mochulha do maio. Vamos lá. Bom dia, bom dia, olha só quem tá aqui. Eu acho que alguém não quer acordar. É hora de acordar. Bom dia, já tem som na faziguinha, já cocó e cordon na galinha, bora acordar o seu gordinho. Deixa eu ver a minha cara. É isso aí, então bora, bora. Bora cuidar que hoje é o primeiro dia. Vem embora, meu dia. Vem embora, meu dia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto